E finalmente chegou a época dos Biegartens aqui na Alemanha. Ai, a gente estava esperando tanto por esse momento. E hoje nós vamos em um Biegarten. A gente nunca foi nesse Biegarten, na verdade. Vai ser a nossa primeira vez lá. E é lógico que eu vou levar vocês para acompanhar a gente nesse passeio maravilhoso. Já estamos aqui de capacete, porque nós vamos aproveitar que hoje está um climinha muito delícia aqui em Munique. Promete chegar a 20 graus, então já é calor. E nós vamos também de bicicleta, né? Para poder fazer um exercício, já queimar antes o que a gente vai consumir lá nesse Biegarten. E eu vou levar vocês. Vamos lá? Olá, pessoas! Eu sou o Rick Pina. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Ai, gente! Nós estamos tão, 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 tão animados para ir nesse Biegarten. Primeiro, porque vai ser a nossa primeira vez nesse Biegarten. A gente já foi em outros. E o segundo, porque a gente vai encontrar uns amigos. É a nossa primeira vez no Biegarten em 2022. Porque, para quem não sabe... Vamos lá, vamos começar do início, né? Biegarten. O que seria um Biegarten? Numa tradução aí, bem ao pé da letra, Biegarten seria cerveja e Garten seria jardim. Então, seria um jardim da cerveja que nada mais é do que um espaço aberto num jardim mesmo, sabe? Com grama, com tudo. Onde os restaurantes oferecem, né? Esse espaço com o lugar para você sentar e você comer a comida tradicional aqui da Alemanha e também beber a sua cerveja, beber o seu, sei lá, refrigerante, o que você quiser. Mas, além disso tudo, o principal é lógico que é aproveitar esse clima maravilhoso que a gente não tem sol o ano inteiro. Quando que ele abre é justamente na época que começa a fazer sol, começa a fazer calor. Normalmente é do meio de março até ali, meio de outubro, início de novembro no máximo. No inverno ele fecha, até porque, né, gente? Como eu falei, é do lado de fora do restaurante. No inverno todo mundo ia congelar, não ia ser legal com chuva, com neve caindo na sua bebida, na sua comida. Então não tem Biegarten no inverno. E aí, no verão, as pessoas vão para esse lugar para poder encontrar família, se reunir todo mundo, os amigos, celebrar ou simplesmente gastar um tempo mesmo, sabe? Espairecendo ou sei lá. Sabe no Brasil quando a gente fala, ah, vamos para o bar tomar uma cerveja, vamos para o bar comer uma coxinha, por exemplo? É mais ou menos a mesma coisa. Essa é a diversão, sabe? De ir no Biegarten, principalmente no final de semana, que é quando as pessoas, lógico, têm mais tempo livre. Ou também, o que muita gente faz aqui na Alemanha é ir para o Biegarten depois do horário de trabalho. Porque o dia escurece mais tarde. Então a gente tem sol aí, dependendo da época do ano, até às nove da noite, mais ou menos. E as pessoas aproveitam, acabam de trabalhar ali às cinco horas da tarde, seis horas da tarde. Já vai direto para o Biegarten para poder encontrar outros amigos, encontrar família. Ou também para desestressar. E aí vai para o Biegarten comer, beber, se divertir. E ai, a gente está tão feliz que a gente vai para o Biegarten hoje. Porque o inverno é muito longo, né? Eu sempre falo aqui nos vídeos que o inverno é de seis meses aqui na Alemanha, mais ou menos. E é um inverno bem rigoroso, com neve. Que são temperaturas bem negativas. E ainda mais nessa situação atual do mundo aí, né? De pandemia, onde a gente não podia encontrar muita gente. Não tinha muito essas coisas de restaurante, de tudo isso. E agora, como está no verão, as coisas tendem a dar uma melhorada. A gente vai, hoje, nesse Biegarten. Que é um espaço que, como eu falei, a gente nunca foi. Nossos amigos que a gente vai encontrar lá. Já foram e super gostaram, super recomendam. Porque lá tem um lago também. E aí, a Ufa chegando aqui, ó. Né, filha? E aí, a gente consegue levar também a Ufa. E eles também têm dois cachorros. Conseguem levar também. É um espaço super... Que consegue levar animais, crianças e idosos. E todo mundo tem um acesso. É... Ai, gente. É muito legal. É muito, muito legal. E vocês vão acompanhar tudinho. Então, vocês vão saber exatamente do que eu tô falando. Na verdade, eu tô falando demais. E eu já tô atrasado. O Hugo já tá ali na porta. Me chamando. Porque era pra gente sair... Ixi... Era pra gente sair há 10 minutos. Eu já tô atrasado. A gente vai chegar lá atrasado. Um beijo. A gente vai se falando. Vamos lá. Acabamos de chegar no Biergarten. Hoje nós viemos no Micheli Garten. A gente nunca veio nele a primeira vez. E o que é muito interessante... É que a cultura alemã mesmo, né? Quando vem no Biergarten... É trazer a comida de casa... E comprar somente as bebidas aqui. Principalmente cerveja, né? Como eu expliquei... Biergarten quer dizer... Jardim da cerveja. Então, as pessoas vêm pra cá pra poder... Tomar cerveja. Principalmente as cervejas que são próprias do Biergarten. Mas não quer dizer que só vende essas cervejas. Vende várias outras também. Vem vários outros tipos e marcas e tudo. É como se fosse um piquenique, assim. Cada um traz a comida e compra a bebida aqui. Eu e o Hugo, a gente não traz a comida. Porque é uma das poucas oportunidades que a gente tem de comer realmente a comida alemã. Principalmente os petiscos, né? E a gente gosta de experimentar dos Biergarten e tudo. Até pra depois a gente dar o nosso veredito de qual que a gente gosta mais. Mas enfim, eu tô falando demais. Vamos... Opa! É, e tem mais ou menos... É meio a meio, né, mozinho? Assim, tem metade dos alemães que trazem a comida, mas tem uma outra metade que não traz. É, hoje em dia já os alemães já estão vindo mais sem comida, né? Mas é porque a cultura mesmo alemã era de trazer. Pegou minha chave porque a gente estacionou a bicicleta aqui, ó. Aí ele tá guardando a chave do trinco da minha bicicleta. Mas enfim, é essa cultura, só que aí as pessoas mais jovens, né, já não trazem mais a comida em si. Então, é isso. A gente tá bem na cultura alemã aí, né amor? Precisamos comer e beber, gente. Agora a gente vai lá e vou levar vocês junto com a gente. Vamos! Aqui já dá pra ver um pouquinho do Biergarten. Aqui não tá ainda ocupado porque provavelmente as pessoas vão ficar mais perto de lá onde que vende a comida, já que essa barraca ainda tá fechada, provavelmente vai abrir só mais tarde. Então as pessoas ficam lá mais perto da comida e da bebida pra não ter que andar isso tudo até pegar comida e bebida, né? E ainda é 11h30 da manhã. Ah, exatamente, gente. A gente veio no Biergarten 11h30 da manhã. E esse Biergarten aqui, ele fica num parque. E não sei se vai dar pra ver, deixa eu tentar dar um zoom. Lá atrás, ó, é um lago e é gigante esse lago. Lindo, lindo. E ainda não tá calor o suficiente pras pessoas irem pro lago, mas provavelmente no verãozão as pessoas vão pro lago e depois vêm aqui no Biergarten e vice-versa. Agora vamos pra entrada, ó. Aigang, entrada. E aqui já fora já tem também o cardápio. Tudo que a gente encontra lá dentro, vamos entrar. Já estamos sentadinhos aqui, ó. O Hugo já pegou meus pezzi, a cerveja dele. Agora ele vai lá pegar comida, né amor? Foi. E olha o lago. Gente, super lindinho esse lago. Ele tem uns patinhos também. E ali naquela casinha ali é onde vende as comidas e bebidas. Que aí a gente vai lá buscar o Hugo. Tá até lá. Ali o Hugo de costas esperando pra comprar a comida, porque a bebida ele já trouxe. E estamos aqui esperando. O Hugo pegou pra gente uma comida, um bretzel com... Qual que é o nome disso, amor? Obatzda. Obatzda. Que é um creminho bem gostoso. E isso é o quê? Rabanete? Nabu. Nabu. Enfim, isso é pro Hugo, né? Joelho de porco. Joelho de porco. Eu gosto muito desse. Ah, e tem o joelho de porco. Pelo amor de Deus, né? Que isso é bem tradicional alemão. Esse daqui também é, né? O Obatzda. Esse também. E esse também, é. Mas o joelho de porco é o mais conhecido de todos. Agora vamos fazer um brinde e comer, que a gente tá com fome. Tô me. Tô me. A gente já comeu todo o salgado, agora o Hugo pegou mais uma cerveja pra ele, uma Hellis, né? É a primeira. Aham. Primeira. E ele pegou uma cheesecake pra mim e aqui dos nossos amigos uma... Enfim, é uma torta de maçã que eu não sei reproduzir como que é em alemão. Mas agora eu vou provar a cheesecake. Sabe sim, Apfelstrudel. Olha o professor de alemão, gente. Não. Não são. Olha C1, C1 no nível de alemão. Então, dá um close aqui, provar. Nossa, bem gostosa, mas não é tão molhado igual eu imaginei que fosse ser, mas é bem gostosa. E não é tão doce também. Boa. Tá. A hora que a gente chegou aqui no Biegarten, não tinha praticamente ninguém, porque a gente chegou também, como a gente falou, né? Era onze e meia da manhã, ainda tava cedo, domingo. Então, não tinha praticamente ninguém aqui no Biegarten. Agora, dá uma olhada atrás de mim aqui como que tá super cheio já. Praticamente não tem lugar para poder sentar Teve um casal que eu vi chegando ainda agora Que eles estão procurando mesa Já foram nas mesas aqui do lado também da nossa Perguntar se podia sentar, se estava livre E eles não estão conseguindo o lugar Gente, esse cameraman merece parabéns ou não merece? Editora, bota umas palmas aí E tem que ir disfarçando assim Porque na Alemanha não pode filmar as pessoas e tudo mais Então está me filmando E aí consequentemente está pegando as pessoas atrás também E aí querendo ou não o foco está em você É, o foco está em mim, não está mostrando ninguém diretamente É inítido É inítido, exatamente Então é só para vocês verem que realmente tem um monte de cabeça Aparecendo atrás E está muito, muito, muito cheio Muito cheio mesmo Agora que a gente já comeu bastante Já estamos com a barriga bem cheia A gente vai dar uma volta no parque Porque como eu falei lá no início do vídeo Esse Biegaten fica dentro de um parque E a gente nunca veio aqui Então a gente vai dar uma volta nesse lago Que é enorme Vamos ver como que é o parque direitinho E é isso Vamos lá O Hugo está fazendo careta para mim Como chama esse parque? Como que chama esse parque? Oste Parque Oste Parque Oste Parque Quer dizer Parque do Leste Então é isso Zona Leste Zona Leste Mas enfim A gente vai dar essa volta no parque E aí eu vou mostrar também algumas coisinhas do parque Porque de repente vale super a pena Se você estiver aqui em Munique Vem dar um passeio aqui E aproveitar Se tiver verão Se estiver funcionando já o Biegaten Dá uma paradinha aqui para comer coisas da região, né? Vamos lá passear com a gente Vem dar um passeio aqui A gente andando aqui pelo parque E aí como já é primavera, né? Está chegando o verão já Daqui a pouco As florezinhas As florzinhas Começam a brotar As arvorezinhas E olha que gracinha isso daqui Olha Põe a mão atrás, mozinha Aham Olha que linda, gente Tem essa aqui também Põe a mão neta Essa daqui Ai, que bonitinha Muito bonitinha E a árvore está inteira, assim Tudo nascendo Muito bonitinha Nós vamos continuar o nosso passeio, né? Para desgastar tudo que a gente já comeu Nesse Biegaten E aí, o que vocês acharam de vir aqui no Biegaten com a gente? Deixa aí nos comentários tudo que vocês acharam Curta esse vídeo Se inscreva no canal Ativem as notificações Beijo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau